Música Começando mais um Bom Astral. Bom, gente, vamos começar já fazendo uma coisa que a gente adora. Afinal, uma semana começando, você quer saber o que esperar dessa semana? Quais são as diretrizes para o seu signo? Nós vamos contar com a presença da Evelyn Gimenez Sanches, que é astróloga e oraculista, e hoje ela trouxe o tarô. E com o tarô, nós vamos ter aí um aconselhamento para cada signo do zodíaco. Bora preparar para a semana. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Edu, e você? Melhor agora. Já estamos com as cartas aqui tiradas para cada signo, né? Isso, cada signo o tarô vai dar um aconselhamento. Antes da gente começar, vamos falar para o pessoal da pergunta mental? Tá. Então aqui a gente vai fazer a pergunta mental, né? Já temos a carta. A pergunta mental aqui com o baralho cigano, e aniversário antes da semana com as runas, tá? Tá. Que a gente revela no final, né? Exatamente. Exatamente. Então, com as runas, nós temos uma mensagem para quem está fazendo aniversário essa semana, ou se você fez ontem, tá? É domingão. A mensagem é para você que está aniversariando essa semana, e ali a pergunta mental com o baralho cigano. Então, o que é isso? Você pensa numa pergunta, ou pede um conselho, e aí vai vir uma resposta. Exatamente, uma pendência, alguma coisa que vocês têm que solucionar essa semana, mentaliza, e o baralho cigano vai dar orientação. Já vou pensar na minha aqui. Isso aí. Bom, pensa aí na sua também. Enquanto isso, gente, vamos começar falando com o Ares, primeiro signo do zodíaco. Bora saber. Os arianos, sai a carta da lua, do tarô. Então, uma semana para os arianos fazerem uma reflexão do passado, né? É uma carta do passado, das emoções, do sentimento, uma carta das águas, e reflexão sobre as magas, os ressentimentos, tirar os traumas, né? É uma semana para os arianos ficarem mais in. A lua é uma carta mais receptiva, usar a sensibilidade, usar a emotividade. Para quê? Nas situações e nas pessoas, enxergar além do que estão te mostrando. Porque, às vezes, o que estão te mostrando tem coisa escondida. A lua é a carta dos segredos, dos mistérios, do oculto. Então, é uma semana de usar mais essas emoções, porque, às vezes, as coisas podem não estar muito claras. A lua não muda quatro vezes ao mês? Nova, cheia, crescente e minguante? Então, às vezes, as coisas não vão estar muito fixas, muito certas, né? Então, é o momento de ficar mais receptivo e usar a magia da sensibilidade, fazendo essa reflexão emocional. Uma boa semana para resolver questões de família. A lua representa a família. Questões com mulheres, questões das origens podem vir à tona. E usando sempre a sensibilidade das emoções. Então, dado a dica aí para você que é de Ares. Porque, agora, nós vamos saber como vai ser para touro. Atenção, taurino! Os taurinos, sai a carta do carro. A palavra-chave do carro é resolução. Então, é uma semana, taurinos, para vocês, uma carta de movimento, muito movimento, controlar aí as situações que vêm, às vezes, de tensão, e planejar, direcionar. É uma carta de direção e de controle. Qual é a palavra-chave do carro? Vitória, conquista. O carro é a carta da coroa dos louros. Então, vamos supor que vocês têm alguma dúvida essa semana que tem que resolver, provavelmente vocês vão conseguir direcionar, vão conseguir resgatar alguma coisa, controlar alguma coisa. Então, é uma carta de movimento, vai para cima. É uma carta de Marte, vai para cima, tenha coragem, ousadia, que vai resolver. E é uma carta rápida, né? Então, o carro é uma carta de tempo rápida. Então, a palavra-chave, resolvendo as situações rapidamente. Então, semana positiva, né? De resolução, andamento, né? Gostei. Vamos ver para gêmeos agora, o que esperar. Os geminianos, sai a carta número 3 do tarot, a carta da Imperatriz, né? A grande mãe do tarot, trazendo as bênçãos para os geminianos essa semana, trazendo a fertilidade. É um número 3, fala de uma semana de expansão. O 3 também fala de criatividade. E a Imperatriz, no ciclo evolutivo do tarot, dos arcanos maiores, ela representa o trabalho. Então, uma semana dos geminianos, trabalharem em cima dos seus projetos, trabalharem em cima dos seus sonhos, porque tem uma tendência, né? De resolver as questões. A palavra-chave da Imperatriz é praticidade. Então, não é trabalhar de qualquer jeito, é ser prática, né? Traz essa fertilidade e trazer as pessoas que valem a pena. A Imperatriz é uma das cartas dos bons contatos, né? Se aproximar de pessoas que acrescentem. E qual é a dica para os geminianos essa semana também? Se coloque. A Imperatriz não é uma carta de liderança, autoridade? Então, é uma semana dos geminianos se colocarem, mas de uma forma inteligente, estratégica. Então, a grande mãe aí, abençoando os geminianos essa semana, trazendo a fertilidade. Ok. Evite, então, complexidade. Você que é de gêmeo, seja prático. Caminho direto e reto. Agora, vamos saber para câncer. Os cancerianos, sai a carta número 4 do tarot, o Imperador, né? 4 na numerologia epitagórica, que é a organização. Então, uma semana dos cancerianos trazerem esse período de organização, é uma carta fixa do tarot, né? E no ciclo evolutivo do tarot, o Imperador é o dinheiro do baralho, é uma carta de proteção material. Então, focar na parte material, concretização de projetos, né? E é uma carta também que fala a mesma coisa que a Imperatriz, que os geminianos tiraram, é também uma carta de bom contato. Então, trazer pessoas prósperas, pessoas que acrescentem, se colocar. Então, é uma semana mais, assim, material, né? Para os cancerianos. Tanto a Imperatriz que os geminianos tiram, como o Imperador que os cancerianos tiram, forma uma das 4 cartas da moral e ética dos arcanos maiores. Então, as coisas muito certas, muito concretas, muito honestas, né? Então, são cartas de essência positiva. Então, cancerianos, foque na prosperidade, no trabalho e se organize. Uma carta de organização. Perfeito. Vamos falar agora com os leoninos. Bora saber o que vem para eles. Os leoninos, sai a carta número 5 do Tarot, a carta do Papa. Então, no ciclo evolutivo do Tarot, nos arcanos maiores, o Papa é uma das cartas de maior proteção espiritual, né? Ele representa uma das maiores cartas de proteção espiritual. Então, os leoninos abençoados aí pelo Papa. As bênçãos do Papa. Para quê? Para mudar o que vocês quiserem mudar. Por que eu falo de mudança? Porque é um número 5. E 5, na numerologia pitagórica, a palavra-chave é mudança. Então, os leoninos vão querer aí mudar algumas coisas, mas tem as bênçãos do Papa. O Papa é uma carta que fala de acordos, de conciliações, né? Então, o Papa a gente fala que é da turma do deixa disso, ó, vem cá, deixa disso. Sai do de mal e vai para o de bem. Ele promove a paz, acordo, conciliações. E se vocês tiverem que resolver alguma coisa importante essa semana, é bom vocês procurarem o quê? Um especialista. Quem é o Papa no Tarot? Ele é o professor, o palestrante, o orientador, o consultor. Então, tem uma coisa importante para resolver? Procura o especialista. Então, traz as bênçãos do Papa. E assim como a imperatriz dos geminianos, o imperador dos cancerianos, o Papa também é a carta da moral e ética. São quatro, né? Cartas da moral e ética. Então, traz essa proteção espiritual, alinhando. O Papa oficializa relações, né? Então, o Papa casa, as pessoas oficializam relações. Então, são todas cartas oficiais aqui e com uma grande proteção espiritual. Adorei. Muito bom. Bom, chegamos agora em Virgem. Você que é virginiano, a mensagem é pra você. Os virginianos, sai a carta da roda da fortuna, né? Então, é uma roda, né? Onde a roda cai, movimenta. Então, uma semana aí, bem movimentada aí pros virginianos. E ela traz um momento pros virginianos de estrutura, de rotina, de mudança. Mas, toda mudança, ela causa um período de instabilidade, né? É uma roda. Uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima. Uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima. Como agir nesses momentos de mudança que causam estabilidade? Qual é a dica pros virginianos essa semana? Se centra. Haja como se você fosse um telespectador. Você tá olhando aquilo ali do lado de fora. Pra quê? Pra fazer a roda girar pro lado que você quer. Pra fazer a mudança ser a seu favor, tá? E assim, como a imperatriz, né? Que os geminianos tiram, a palavra-chave da roda também é praticidade. Então, virginianos, praticidade, ligeireza, rapidez. A roda da fortuna é o destino em ação, tá? Então, as coisas se movimentando aí. O destino coloca as coisas no eixo, mas tem que ter essa ligeireza, praticidade. É uma carta que traz sorte à roda da fortuna, né? E traz as coisas aí. Então, é uma carta de evolução, uma mudança com evolução. Perfeito. Bom, agora vamos falar com Libra. Atenção, Libriano. O recado é pra você. Os Librianos, sai uma das cartas de corte do tarô, a torre, né? Então, os Librianos, essa semana, tem que aprender a trabalhar com imprevistos. A torre é a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Então, uma semana assim, não deu certo o plano A? Opa, eu tenho o plano B. Uma cartinha na manga aí. É imprevisto. Librianos, vocês vão ter o clique, o insight, a eureca, pra perceber que, às vezes, o destino, essa semana, vai levar aí algumas coisas que vocês não estão esperando, né? O inesperado, mas que é bom o que vá. Então, às vezes, é uma semana aí dos Librianos de transição. Então, traz esse período de transição e vocês também que têm que trabalhar com a aceitação. Aceitar. Então, essa semana, Libriano, se você tá vendo, tem uma situação, você não tá mexendo uma peninha pra aquilo ir embora, e aquilo tá indo embora, é a torre, né? A torre é a casa caiu, deixa embora o que não tá bom. Não se agarra em árvore podre. Ela chama a torre ou a casa de Deus. Olha o nome da carta, a casa de Deus. Vem de cima, não é você que planeja. Então, aceita, né? Aceita que dói menos e se liberta. Ela não é uma simples carta de corte, é uma carta de libertação, né? Então, não se prenda às coisas aí, deixa embora. Esse tarô que você tá usando hoje também é da Alfabeto? Isso, o tarô da Alfabeto. Eu uso o Alfabeto porque a plastificação é muito boa, né? Não abre. As cores, né? As imagens são muito bonitas. E a Alfabeto, ela tem uma gama muito boa, né? Grande, vasta, de oráculos, tarô, baralho cigano, runas, yoga. E também, ela tem muitos livros da espiritualidade, autoconhecimento. Então, tem muitos títulos. Vale muito a pena procurar Alfabeto. A pergunta é, mandaram algum pra gente hoje, Evelyn? Pra gente poder sortear pra galera? Ah, eles são muito generosos. Sempre estão mandando aí livros de sorteio, né? Que legal. E esse aqui é um livro de candomblé, né? Esse livro, ele fala, o escritor fala sobre como cultuar os orixás, como reverenciar, como amá-los, né? E fala também sobre o candomblé na atualidade, como está o candomblé na atualidade. Então, é um livro muito bom, porque vai falar, primeiro, a essência do orixá. Então, você vai conseguir entender qual é a essência, como chamá-lo através dos cultos, dos rituais, e o candomblé atual. Então, é muito legal esse livro. Ótimo, então, gente, você quer concorrer a esse livro aí do Paicido de Oxum, você pode ficar atento às nossas redes sociais, que assim que acabar o programa, nós vamos colocar por lá um post, tá? Aí você vai comentar no post, tipo, onde eu quero, e até o final dessa semana a gente sorteia, né? E quem sabe você que vai levar esse livro pra casa, com todo esse conhecimento aí, tá? Então, fica de olho lá nas redes, arroba astral tv oficial. Gratidão, editora Alfabeto. Obrigado aí, né, pela parceria. Bom, vamos falar com o escorpião? Escorpianos. Os escorpianos, sai a carta dos enamorados, né? O próprio nome fala, os enamorados. É uma carta de carga emocional. Então, usar as emoções, os sentimentos, na realidade, ela é uma das cartas mediúnicas do tarot, a carta da intuição. A intuição é o tipo de mediunidade que vem de dentro pra fora, o Deus interior, a centelha divina. Então, usar a intuição, porque é uma semana que podem aparecer dúvidas. Vou pra lá ou vou pra cá, né? O que que eu faço agora? Nesse momento de dúvidas, escute a voz do seu coração, tá certo? Então, escute os enamorados falarem disso. Uma carta de Vênus. Escorpianos, faça essa semana ficar bonita. Faça as coisas com amor. Faça as coisas belamente. É uma carta de Vênus, tá? Não seja influenciado pelo seu meio, escute seu coração. Não é uma semana de focar numa coisa só. É uma semana de diversificar, cuidar dos setores, fazer vários projetos. Os enamorados falam de diversificar. E sagitário? O que nós temos pra eles? Os sagitarianos, sai a carta do sol, né? Uma das melhores cartas do tarot. Então, uma semana aí dos sagitarianos, eles vão estar com uma energia, né? Com uma força vital, uma força magnética muito boa, né? É revelação de verdade. Se tem alguma coisa que a gente fala, luz escondida, a coisa aparece. E é uma semana boa pra esclarecimento de situações. O sol é isso aqui que a gente tá fazendo agora, ó. Coloca as cartas na mesa, né? E no tarot, o sol é a carta da amizade. Então, é um período bom pra cumplicidade, amizade. Vocês vão enxergar com clareza, né? Quem são os amigos de verdade, quem vocês podem contar. E é uma semana de ser um pouco egoísta. Pensem em vocês, né? Vocês têm que brilhar pra conseguir resolver as questões. Muito legal. Agora nós vamos falar com Capricórnio. Atenção, Capricorniano. Os Capricornianos saem a carta da força. Capricornianos, essa semana, podem haver alguns momentos, momentos de tensão. Então, nesses momentos de tensão, seduza. Seja inteligente, seja estratégico. Não bata de frente, né? A carta sempre tem um leão, né? Uma mulher controlando um leão. Sempre o controle é do instinto. Então, controlar o lado instintivo animal, né? Na parte prática, engole o palavrão, a vontade de xingar, né? E aí vocês têm uma comunicação sedutora, tá certo? Então, a palavra-chave é controle e retenção. Essa semana, se vocês forem inteligentes, estratégicos e sedutores, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar pra o que vocês querem, tá? Então, vai conseguir manter, né? As coisas mais com inteligência. Viu que a pessoa tá nervosa? O ambiente tá tenso? Não vai lá cutucar onça com a vara curta, né? Seduz, tá certo? Não bate de frente. Ótima dica. Pessoal, daqui a pouquinho, nós vamos virar a carta da pergunta mental, tá? Então, você já fez sua pergunta pro baralho cigano? Ótima dica. Temos uma carta ali que a Evelyn já separou que vai te responder. É a pequenininha ali, ó, do baralho cigano, tá? Então, se você não fez sua pergunta, faça e vamos ver já já o que vem pra você. Também vamos tirar uma carta aqui, rúnica, pro aniversariante da semana. Então, já já uma runa pra você que fez aniversário ontem, tá fazendo hoje ou vai fazer nos próximos dias. Mas agora o papo é com aquarianos. Chegamos em vocês. Os aquarianos, sai a carta do mundo, a carta do fechamento dos arcanos maiores. Então, o mundo fala que os aquarianos vão conseguir concluir as situações. E o mundo não é concluir de qualquer jeito, né? O mundo é aquela, a chave de ouro, fechar com chave de ouro. Ela traz equilíbrio porque o mundo contém os quatro elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então, contém um equilíbrio das situações e expansão. Uma carta jupiteriana, né? Qual é a dica pros aquarianos? Aquarianos, essa semana, ó, sai do mundinho, hein? Sai do quadradinho. Tem uma visão mais ampla de todas as situações. Então, equilíbrio, expansão, as bênçãos de Júpiter, uma carta de sorte pra vocês concluírem. É uma carta realmente de melhora, né? Legal. Vamos falar agora com piscianos. Chegamos neles. Último signo. Os piscianos, sai a carta número nove do tarô, a carta do eremita, o ermitão. Uma semana que os piscianos têm que ter sabedoria. O eremita, ele representa o sábio do baralho, né? O eremita é uma carta do passado que fala de uma reflexão. Da onde vocês vieram, pisciano, pra onde vocês estão. Então, refletir. O eremita, ele representa no tarô toda a nossa experiência. Tudo que a gente viveu, estudou, aprendeu. Então, pegue toda essa experiência, essa semana, devagarzinho pra fechando o ciclo. Porque o fechamento de ciclo é um nove. Então, fecha o ciclo com sabedoria. É uma semana que vocês têm que ir um pouco mais lento. É uma carta regida por Saturno. É meio freio de... Então, as coisas, às vezes, não vão acontecer no prazo, na hora. Então, vocês têm que ter paciência e devagarzinho pra concluir. E o eremita, ele é o estudioso do baralho. Uma semana boa pra comprar livro, pra fazer curso, pra fazer a parte cultural de lazer. Então, e na parte prática, piscianos, estude as situações. Estude as pessoas. Analise. Ele não é o estudioso? Uma carta analítica. Então, o que vier, observe. É uma carta mais de vocês ficarem reservadas, não é uma carta de grupo, de se isolar. E observando sem falar nada e fechando o ciclo usando a sua sabedoria. Ótima dica. Bom, vamos saber qual que é a mensagem pra quem tá fazendo aniversário, tá? Então, atenção, aniversariante, temos uma runa pra você. Os aniversariantes da semana, sai a runa da bruxinha. A palavra-chave dessa runa é revelação, tá? É uma das três runas espirituais. Ela representa, essa runa, os oráculos, não é? Ela é o copo onde a gente jogava as runas, antigamente lançava as runas. É que hoje tem o tarô único, né? Então, ela fala das revelações. Então, as bruxinhas aí, abençoando os aniversariantes dessa semana, se conecte com a espiritualidade antes de tomar as decisões, porque provavelmente o que vocês vão precisar saber pras situações que vêm, a espiritualidade vai revelar. A espiritualidade revelando pra vocês o que vocês... aonde vocês estão pisando, é muito boa a runa da bruxinha da espiritualidade. Então, dada a dica pra você que tá fazendo aniversário, o momento de se sintonizar mais a espiritualidade. Você já tá seguindo a Evelyn no Instagram? Se não tá, ó, vou passar aqui pra você. Arroba Evelyn Gimenez Sanches. Evelyn com Y, Gimenez com S, Sanches, tá? A Evelyn também tem o site do Espaço Esotérico, tá? Que é espacoesotérico.net e também tem o WhatsApp pra você poder agendar a sua leitura, que é o 119-8788-6000, pra passar numa consulta oracular com ela. Como que funciona a consulta, Evelyn? A consulta oracular, ela se divide em três partes. Eu abro a mandala astrológica com o tarô. A mandala astrológica no tarô vai falar sem você precisar falar nada. Financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor, os quatro corpos, tudo. Aí depois, já sai muita coisa sem a pessoa precisar falar nada. Aí na segunda parte da consulta, eu deixo aberto pras perguntas objetivas. Então, o que não sair na mandala astrológica com o tarô, a pessoa vai ter a liberdade de perguntar. E no final, né, tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô na mandala astrológica abre muita energia. Aí a gente tem que recolher essa energia. Pra finalizar, eu finalizo com as gunas e o ogam. Que legal. E tá fazendo a limpeza também? Limpeza espiritual, nos oráculos eu mapeio. E a limpeza espiritual, eu faço o alinhamento de centros de força, de corpos. É o mão na massa, né? A limpeza espiritual. Eu entro dentro do campo áureo, faço todo o alinhamento e potencializo os projetos também. Então, tem a limpeza espiritual, ano pessoal. Na numerologia, a gente vive um ciclo. A gente vê qual é o ciclo, é um trabalho que eu entrego por escrito. E se você gosta mesmo, né, da parte esotérica e quer aprender, eu dou aula particular. Curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Muito legal. Então, código 11, número 987886000 pra você agendar a sua consulta presencial ou à distância. Agora chegou o momento de nós virarmos a nossa carta da semana. Vamos ver aqui a pergunta mental, hein? Então, eu já fiz a minha e você já fez? Se não, pensa rapidinho numa pergunta aí que nós vamos ver o que o baralho cigano vai nos responder. Bora lá. Então, a pergunta mental sai a carta do cachorrinho do baralho cigano. Que bom. Espiritualmente. Quem é o cachorrinho no baralho cigano? O cachorrinho é o seu mentor, o seu anjo guardião, o seu guia. Então, primeiro, pra você resolver essa pendência aí semanal, você vai ter uma proteção espiritual muito forte. Fala de acordos, de conciliação, de lealdade, de fidelidade, né? Então, fala que as pessoas em torno aí vão ajudar, é uma carta de apoio, é muito positivo. E qual é o número da carta? Olha lá. O número da carta é um 18, que dá um 9. Então, vocês vão fechar. É um 9. Com a espiritualidade ajudando e com gente fiel, leal. É a carta da cumplicidade do amigo de verdade. É aquele amigo sem interesse nenhum. Ele gosta de você, acabou. E ele gosta, entendeu? Não tem interesse. Então, é um sim, assim, pra... Bem redondo, assim, bem redondinho. Adorei, hein? Gostei. Melhor impossível. Gente, nós vamos ter um intervalo. Quero agradecer muito a Evelyn pela presença, por todas as orientações. A Evelyn que tá com a gente, segunda sim, segunda não. Então, vamos ter uma semana positiva aí, pelo que eu vi, né? Pra maioria dos signos, né? Semana muito positiva. É, muito legal. Muito positiva. Bom, estamos começando bem, né? É. Começando bem essa semana. Até tem, fazendo uma arrematada, uma mensagem final é essa aqui, ó. O Tojo. É uma mensagem do grão final. O Tojo fala da vitória incondicional. O Tojo, no Ogan, ele fala de... E ele dá uma dica. Se você sabe bastante coisa, ensina o outro que não sabe, sabe? O Tojo fala amarelinha, cor do ouro. Então, o Tojo fala vitória. Ótimo. Adorei. Obrigado, Evelyn. Gratidão. Obrigada pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui no Bom Astral. Boa semana. Gente, intervalo rapidinho. Já, já tem Dai do Tarô, que vai ensinar aquele ritual dos chás. Pra você curar os seus sentimentos. Você que não tá legal, que tá triste, que tá pra baixo, tá? Já, já nós vamos ter esse ritual. E também atendimentos com o Tarô. Então, fica atento que você vai poder mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, tá? Eu vou pra um rápido intervalo e volto já, já. Não sai daí. Eu vou pra um rápido intervalo e volto. Legenda Adriana Zanotto